Veja, confrade, sempre fomos seres insatisfeitos, sempre em busca de contatos e ambientações que se mostrassem prazerosos, satisfatórios e que passada a eufórica e imatura identificação inicial com esses ambientes, com esses contatos, logo se mostravam como uma moeda falsa. E novamente nos víamos no looping da insatisfação que está sempre buscando por uma nova forma de ilusão. No looping daquela rotina monótona, exaustiva e sempre percebida como limitante. E a percepção dessa rotina limitante sempre ampliou a ansiedade de encontrar algo que nos tocasse a fundo. E foi justamente a incapacidade de sentarmos de modo passivo e não reativo com essa ansiedade que nos fez sair neuroticamente atrás de formas de prazeres fugazes. Buscamos fugir desse sentimento de insuficiência através de envolvimentos sexuais e românticos, relacionamentos, crenças, teologias, espaços esotéricos, escolas de mistérios, programações espiritualistas, sistemas de vertentes psicológicas, mestres, gurus, práticas ritualísticas, livros, vídeos, filmes, idealismos, filiações, formas de militâncias, engajamentos em ações sociais. E tudo isso sempre acabou no mesmo sentimento de frustração, na mesma ansiedade por preenchimento, no mesmo sentimento de incompletude, na mesma sensação de estranhamento, essa sensação de estrangeiro, de estar sempre fora da sua terra, do seu local correto. Sempre terminou nisso. Nós buscamos tudo isso e muito mais. E nada do que buscamos foi capaz de transcender o sentimento final de vazio, de tédio, de insatisfação, bem como a identificação ilusória com algum tipo de impulso emotivo reativo, escapista, em direção a outra forma de ilusão. Enquanto persistir essa incapacidade de sentarmos com a tremenda ansiedade que abre espaço para a identificação com algum tipo de impulso emotivo reativo que tenta escapar da ansiedade por meio de outra ilusão, não temos como descobrir em nosso interior algo de verdadeiro, algo esse que possa tocar a fundo, de modo positivamente significativo, tudo o que nos circunda. Enquanto não despertar em nós uma qualidade mental e emocional psicologicamente autossuficiente, inevitavelmente permanecerá a ansiedade por preenchimento por meio de atividades e relações com base na ilusão. Permanecerá também o monstruoso medo da solidão, o medo de se ver só, consigo mesmo. Enquanto não despertar essa qualidade de autossuficiência psicológica, estaremos sempre correndo atrás de uma forma de ilusão e nos apegando ao objeto ou sujeito que sustenta tal ilusão e o medo e a ansiedade sempre estarão presentes. Quando percebemos isso de modo visceral, se amplia em nós aquele assistido desespero lúcido, pois vemos que não temos, por meio da vontade e esforço pessoal, como alcançar tal qualidade de ser que, em si mesmo, é íntegro, pleno, é livre do medo e da ânsia por preenchimento. A percepção de tudo isso só foi possível por meio da observação e do sentimento de desilusão. Por isso que eu afirmo que a desilusão é uma bênção providencial.